Aí pessoal, beleza? Olha como que tá a franca aqui agora pessoal Neblina Ó Neblina e um chuvisco bem fininho Eu saí pra caminhar aqui agora E eu acho que eu vou dar uma voltinha só no porteirão aqui pra não perder o costume Olha isso pessoal Não dá Não dá pra caminhar não Ó No vídeo aí eu acho que não tá nem aparecendo né Direito Muita neblina mesmo Olha isso pessoal Ali na rua ali atrás não tinha nem gente andando aqui Já tem umas pessoas andando aqui circulando né O frio chegou O frio chegou Mudou o tempo mesmo pessoal Faz tempo que eu não via isso Olha lá pessoal E ventando e geando né Tipo uma geada Tem lugares que fala sereno Né Isso aqui é franca hoje Precisa tomar muito cuidado na rodovia né Com esse tempo assim Por conta que a visibilidade já baixa muito né Principalmente de noite Com os faróis Fica muito ruim de enxergar né Tem que prestar muita atenção Aí pessoal Bom pessoal isso aí que eu queria mostrar pra vocês Né Que o tempo Tá virou aqui na cidade de Franca Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Tchau 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 Obrigado.